No dia 10 de abril do presente ano, o comando de policiamento rodoviário levantou informações que uma grande quantidade de entorpecentes chegaria à cidade de Jataí. Informações essas que foram compartilhadas com policiais do 1º Batalhão Rodoviário, bem como 2ª Companhia Rodoviária, que abrange aqui o policiamento rodoviário local. Foram intensificadas ações de policiamento rodoviário, como bloqueios, abordagens, chegando então no dia 11, no período noturno, a abordagem a um veículo ocupado por dois homens, os quais traziam acondicionados no tanque 20 quilos de substância entorpecente maconha. Um desses abordados relatou aos policiais militares ali presentes que uma carga com quantidade expressiva chegaria nos próximos dias e que essa carga estaria sendo carregada por um veículo de cor prata. Diante dessas informações, de forma incansável, nossos policiais continuaram com o labor nas rodovias, continuando ali com a prática de abordagem, bem como a montagem de bloqueios. Hoje, em determinado momento, dois veículos, ao visualizar o bloqueio policial, transporam esse bloqueio em alta velocidade, não obedecendo a ordem de parada, chegando inclusive a efetuar um disparo que veio acertar a nossa viatura. Foi procedido o acompanhamento policial, onde conseguimos alcançar um veículo, o qual estava carregado com aproximadamente meia tonelada de maconha. O agressor, condutor desse veículo, não obedeceu a ordem de parada e quando resolveu parar buscando a fuga, decidiu pelo confronto, atirando contra os policiais militares. Houve um revídeo e, infelizmente, foi ferido e veio a óbito aqui no hospital da cidade local. Esse homem, ele tinha passagem pela polícia? Segundo os levantamentos iniciais que fizemos, no nosso sistema de consulta, ele possui uma passagem pelo artigo 311, que trata de identificação de sinal identificador de veículo, onde eu ressalto que o veículo ao qual era utilizado para o transporte da droga também tinha a mesma característica, ele portava placas identificadoras que não eram pertencentes a esse referido veículo. O carro que fugiu, como vai ser feita agora essa investigação para poder identificar esses suspeitos? Então, prestamos ali os esclarecimentos da autoridade policial local, né? E passamos informações precisas e necessárias para que possam continuar aí a procura dos demais envolvidos. Com toda certeza, confiamos aí no trabalho da polícia judiciária, polícia civil, e serão aí localizados. Qual é o crime que eles terão atuado, caso sejam encontrados? Ok, o crime capitulado para eles são o artigo 33, que é o tráfico de entorpecentes da lei de drogas, com o agravante ser um tráfico interestadual.